Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para poder apresentar nossos vídeos odontológicos semanais com muito prazer de estar oferecendo isso em prol da odontologia e também para os pacientes que se interessam em estar vendo nossos casos. Bom, o caso de hoje eu vou falar exclusivamente do uso da alavanca, não é bem exclusivamente, eu vou estar falando do uso das alavancas na extração de um molar inferior em que ele está com uma cárie gigante e que o fórceps fatalmente vai quebrá-lo ou vai até mesmo separar as raízes. Então vamos ver o caso, é esse que está na tela, vamos analisar o caso praticamente, né, para poder dar uma esplanada geral. Esse senhor, ele tem 52 anos, está um pouquinho acima do peso, isso é importante ser falado porque toda pessoa que está acima do peso raramente ela tem osteoporose. É dificílimo você encontrar uma pessoa que está um pouco gordinha e que tem a osteoporose. por quê? Porque o cálcio normalmente está na gordura e ele vai suprindo os ossos de maneira regular. Então normalmente quando se vai extrair o dente de uma pessoa que está um pouco acima do peso o dentista pode se preparar porque ele não é um dente tão fácil de ser retirado, tão mole, a não ser que tenha periodontose no dente. Mas se é um dente normal, que está inserido normalmente no osso, pode esperar que esses dentes normalmente são um pouco mais duros de ser retirado. Então a gente pode ver na radiografia que ele tem um molar incluso na região superior, onde está essa seta na região superior, a seta azul. Deixa esse dente aí. Ele não está provocando nenhum problema, não está causando mal nenhum no paciente. Se ele começar a causar algum problema, a gente vai e retira, mas deixa quieto. Não vamos mexer com quem está quieto não, porque normalmente arruma confusão com quem está quieto. Então deixa ele quietinho ali, não é o nosso caso. Combinei um serviço de reabilitação nesse senhor, vamos colocar implante na região superior e no molar, esse que está com a seta amarela na região inferior, é esse que nós vamos tirar. Esse é o nosso alvo. E ao mesmo tempo, como eu estou anestesiando o lado direito dele todinho, eu já aproveitei e preparei o terceiro molar. Na verdade, esse dente que a gente vai extrair é o segundo molar. O primeiro ele deve ter perdido com seis, sete anos, que é a média onde normalmente as crianças perdem o primeiro molar permanente. Então já faz muitos anos que está sem esse dente o primeiro molar. E o segundo molar chega um pouco para frente e o terceiro também chega. Então por isso que muitas vezes a pessoa que perdeu o primeiro molar, muitas vezes não precisa retirar o dente siso, porque eles acabam migrando um pouco mais para frente. Então aproveitei e preparei o terceiro molar, porque não era previsto a gente retirar. E no lugar do segundo molar que a gente vai estar extraindo, ali futuramente vai a implante. Assim que ele chegou, a gente dá uma anestesia pitérigo-mandibular, ali passa um pré-anestésico. Essa anestesia é a anestesia toda a região inferior direita do paciente. Então dá para a gente mexer em vários dentes. Então olha lá, naquele molar tinha uma resina cheia de cárie debaixo da resina. A gente retira a cárie com broca de baixa rotação. E ali dá para a gente até ver o molar que a gente vai extrair. A raiz está lá embaixo e ele está só a metade. E ali eu estou, no terceiro molar, eu estou forrando, colocando um forramento. Isso daí para não passar sensibilidade de frio e quente. Vai ser restaurado em amálgama esse dente depois. E ali eu começo a luxar o dente em questão, que a gente vai extrair, com a alavanca de ponta fina. E com o fórceps número 17 eu começo a luxar o dente em sentido vestíbulo lingual. Essas alavancas, você vê que uma está preparada. Eu recortei praticamente isso para poder ela ter um poder de penetração maior. Olha lá, força na mesial da raiz e tirei a raiz todinha. Olha que beleza. Muito simples até. Aí é questão de praticar com as alavancas. Depois, olha, eu não posso forçar no terceiro molar, senão eu quebro ele. Vocês estão vendo que eu acabei de preparar. Aquilo que saiu na ponta da alavanca é a ponta do septo ósseo, entre as raízes. Aí fui com a alavanca de ponta fina e fui na distal da raiz e consegui tirar ela inteira. É isso que importa, a gente conseguir fazer um serviço bem realizado. Dali a gente tira todos os cavaquinhos ósseos e dentários e estimula a saída de sangue. É necessário, porque sangue é vida. É ele que vai reparar toda aquela região onde extraiu. Olha lá, não deixe entrar saliva, porque a saliva é cheiro de bactéria. Dá um ponto em X. Olha lá, as raízes retiradas. E está aí o paciente feliz de ter conseguido extrair um dente, que chegaram a fazer um terrorismo até muito grande em cima desse dente para ele. Mas é tranquilo de estar tirando desde que use uma técnica correta. Então as alavancas, na verdade, eu uso elas para extrair todo e qualquer dente. É elas que eu vou estar fazendo a luxação. A luxação é nada mais é do que a gente dar uma laciada no osso, movimentando o dente para um lado e para o outro. Seja para frente, para trás ou de lado. A gente fala no sentido mesiodistal e também no sentido vestíbulo lingual. É isso aí, pessoal. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês convidem os seus colegas dentistas para fazer inscrição no nosso canal. Para eu estar sempre incentivado a estar mostrando casos novos, interessantes. Para estar ajudando a odontologia, a nossa odontologia brasileira, que é uma das melhores do mundo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.